Bom gente, nessa aula então eu quero mostrar para vocês uma forma mais avançada de seleção Então essa pode confundir bastante sua cabeça Mas se você não entendeu, poste um comentário aí ou qualquer outra informação para a gente falar Vou pegar aqui então a Retangular Marquee Tool E vou começar a selecionar a partir do centro Aí então aperto Alt E faço uma seleção mais ou menos assim Aperto Shift aqui então para ficar um quadrado perfeito E faço uma seleção assim Ok Então lembre-se que quando você fizer esse tipo de seleção Solte primeiro o mouse, o botão do mouse Depois o Alt e o Shift Senão ele vai voltar para as formas originais Assim ó Então o que acontece é o seguinte Se eu começo a selecionar, aperto Alt e depois Shift Para poder ser um quadrado perfeito Se eu soltar o Shift primeiro, olha o que acontece Se eu soltar o Alt primeiro, olha o que acontece Aí então se você soltar o mouse aqui agora, ele vai ficar ali, a seleção Então solte o mouse primeiro, depois as teclas Fica normal Agora gente O que eu quero mostrar para vocês Vamos supor então que você quer usar isso aqui agora Então você sabe Então você sabe Que segurando o Alt ele tira a seleção Né Ctrl Z Colocando o Shift ele acrescenta Né E o Shift e o Alt juntos aparece isso aqui Para que você selecione só aquilo que você quer Não é isso? Então olha só Vamos supor então que você quer uma seleção Desse jeito Só que você quer que seja um círculo perfeito E aqui não está ficando O que você faz? Você solta os botões Os dois botões ao mesmo tempo E aperta Alt Então Aí então você quer usar agora o Shift e o Alt ao mesmo tempo Tá? Então você coloca O Shift e o Alt aqui no centro Tá? E olha só Ele não fica no centro como você quer Porque o Alt e o Shift está pressionado O que você faz então Para usar esse Xzinho ainda Mas mantendo no centro E mantendo também O círculo perfeito Você vai soltar o Shift e o Alt De uma vez Tá? Você pode ver que o X ainda ficou lá Agora você aperta o Alt E ele vai centralizar E depois o Shift Você pode ver que o Xzinho ainda está lá E você conseguiu Alinhar A sua seleção E ainda fazer um círculo perfeito Sem Perder o Xzinho lá Que faz isso aqui Ó Ó Então você conseguiu pegar Uma seleção Que antes era um quadrado E arredondar As pontas Talvez Fazer uma seleção De uma De uma lua aqui Quadrada Com as pontas Arredondadas Então eu espero que vocês tenham entendido Tá? Se você entendeu Você pode ir para a próxima aula Para continuar a nossa manipulação Mas eu queria mostrar isso aqui Porque é uma coisa muito interessante Para fazer Seleções avançadas Então Se você quer usar O Shift E o Alt Com o Xzinho Assim que tiver o X Então Solte o Shift O Shift E o Alt De uma vez Então se você quiser usar Os dois aqui O que você faz? Coloca o mouse É onde você quer começar a seleção Tá? Clique Tem que clicar Tá? Com o clique Segurado Lá Pressionado Você solta O Shift E o Alt Aí o X Ainda fica Aí agora você aperta o Alt Ó Aperta o Alt Para ele Centralizar E depois o Shift Para ficar com o círculo perfeito Aí então a gente solta O mouse primeiro Aí ele consegue Fazer a seleção Que você quer Se você apertar o Q Aqui para ver a seleção Aí você pode ver Que o que está em vermelho Não está selecionado E esse que está normal É a seleção Tá ok? Então é isso Até a próxima aula Tchau 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 Tchau